Música Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora E o milagre não aconteceu Irmão, há quanto tempo você busca insistindo, indo à luta E o milagre não aconteceu Irmão, quem sabe está se repetindo com você A mesma história que aconteceu com Daniel O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar E ele voltou para o céu O Senhor mandou o arcanjo batalhar Contra toda a potestade que impedia o anjo passar O Senhor mais uma vez vai ordenar A batalha do arcanjo pra fazer passar o anjo e te abençoar Vai se repetir o que aconteceu há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai tocar, vai destruir cadeias Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza Vale extremer, só não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver o escolhido, perder uma luta É inadmissível, é inaceitável Um milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Faz se repetir o que aconteceu Há uns três mil anos atrás A batalha do arcanjo contra Satanás A espada flamejante do arcanjo Hoje vai contar, vai destruir Cadê? Vai se repetir A mesma luta, a mesma cena sobrenatural Quem sabe no espaço cósmico ou no sideral E outra vez o mesmo arcanjo a luta vai descer E o anjo vai descer aqui e abençoar você Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza A batalha estremer Só não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver o escolhido, perder uma luta É inagricível, é inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável Vai, vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Por ordem de Jeová Mesmo que ainda o inferno sem pureza A batalha estremer Só não impedirá Vai acontecer, tem que acontecer O anjo vai descer aqui pra te abençoar Porque pra Jeová Ver o escolhido, perder uma luta É inadmissível, é inaceitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável O milagre, meu irmão, na tua vida Hoje é inevitável 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 O milagre, meu irmão, na tua vida O milagre, meu irmão, na tua vida O milagre, meu irmão, na tua vida